Das antigas já. Você sabe que a Terra é redonda? Não. Mas é nas férias, na beira do mar, que você pode se dar conta disso. No fim da beira da água, você vê o horizonte. Nada detém sua visão. Você tem a impressão de enxergar ao infinito. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Olha aqui, a olho nu. A olho nu, eu consigo avistar a cordilheira da Península Antártica, do Estreito de Brunsford, de onde eu estou, a 100 quilômetros de distância. Está vendo só? Estreito de Brunsford, de onde eu estou, Estreito de Brunsford, de onde eu estou, Amém. 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 Amém.